Solicito então o secretário que anuncia a sequência como deliberar os itens da pauta e já chama o primeiro item. Bom dia a todos os presentes. Informe inicialmente que foi destacado do bloco o item de número 11 a pedido do interessado. Então os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiramente os itens que compõem o bloco, com exceção do item 11 que foi destacado, como eu disse. Na sequência, justamente o item 11, posteriormente o item 7 e depois retornando à ordem previamente estabelecida. De forma que eu submeto a deliberação dos diretores ou o conjunto dos processos que compõem o bloco, informando que as minutos de atos e votos estão disponíveis em nosso site desde a última sexta-feira. Eu indago se tem interesse e destaque de mais algum item do bloco. Não havendo, submeto à votação então o bloco compreendido dos itens 11 ao item 20, exceto o próprio 11 que foi destacado, em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.